Manda a mala Eu vou lá fora dentro para ver essa merda que tu vai fazer Eu vou lá fora dentro 2, 3, 4 Para, para um pouquinho só Por que essa merda não gravou, velho? 3, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Obrigado.